Saudações, sou amigo da Vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui para curtir esse videozinho que eu vou separar para vocês do canal ESPN. Vou deixar nos créditos totais ao canal, pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Vascão. E o Vascão está classificado para as quartas de finais, Domô, o gigante da colina Domô e o dragão em casa em São Januário. A história é outra, né, pessoal? Nós avisamos eles, mas não acreditaram, mas o Vasco agora está classificado. Vamos acompanhar aqui os comentários, pessoal, mas antes eu vou pedindo para você que se inscreva no canal, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário também. Bora para o vídeo. Já, já a gente vai ao vivo para São Januário para sentir o clima com o Pedro Henrique Torre. Antes, deixa eu perguntar para o Elton Serra aqui o que achou do jogo. Não foi um grande jogo, vamos combinar, né, Elton? Mas a torcida vascaína comemorando. Sofreu no segundo tempo, né? O Atlético teve boa chance, parou no Léo Jardim, por exemplo. É, a barreira virou baile, né, Edu? Mas teve que rebolar bastante, bastante até o fim do jogo para poder conseguir essa classificação. Realmente foi um jogo muito abaixo do Vasco. O Vasco vem de um momento, né, de instabilidade. Depois de ter encontrado uma formação que deu mais sustentabilidade a essa equipe, né, principalmente do ponto de vista defensivo, que mais uma vez, né, a defesa funcionou, acabou não levando gols, mas foi um time que, do meio para frente, sentiu muitas dificuldades para jogar contra o Atlético Goianiense, que jogou com linhas baixas. Tentou o empate, né, empate no segundo jogo para levar para os pênaltis. Estava clara a proposta do Humberto Louser, que assumiu a equipe agora e tentou fazer o Atlético Goianiense jogar nos contra-ataques. Teve suas poucas chances, né, principalmente com o Shailon, mas incomodou pouco o gol do Léo Jardim. O Vasco jogando com essas triangulações laterais, né, que não funcionaram. Tentou mais o lado esquerdo com o Lucas Piton e o Paie, essa dobra, o Paie jogando, né, como meia pelo lado esquerdo. E aí dava liberdade para o Piton, ora aparecer como ponta, abrindo o campo, ora por dentro, né, como aconteceu, inclusive no gol, um gol que saiu de jogadas de laterais, né. O Paulo Henrique leu muito bem o espaço, que apareceu no meio, fez essa jogada individual, acionou o Verrete. O Verrete finalizou aí no rebote o Piton ali, esse gol sofrido, o gol foi marcado para ele, né. Poderia ter sido contra, mas foi marcado para ele, o Pedro Henrique tentou tirar e não conseguiu. O Vasco conseguiu fazer um gol. No segundo tempo, o Atlético Goianiense teve mais a bola, teve mais chances, foi um time que partiu para o ataque. Aí o Vasco mudou a sua proposta, passou a jogar um pouco mais no contra-ataque, finalizou apenas uma vez no gol. E o Atlético Goianiense pressionou muito mais, o lanterna do campeonato, deu um calor no Vasco, mas valeu mais o resultado do que o desempenho, né, e na Copa do Brasil é placar agregado. O Vasco conseguiu um bom resultado fora de casa, também com um desempenho ruim, só que no primeiro tempo, né, do jogo de ida e no jogo da volta, no primeiro tempo, conseguiu ser mais eficiente e venceu o Atlético Goianiense. Volta às quartas de final da Copa do Brasil, depois de nove anos, né, não chegava às quartas da Copa do Brasil desde 2015. Nas oitavas de 2015, eliminou o Flamengo, conseguiu chegar às quartas agora. Vai aí, firme, né, Edu, na busca por um título, de novo, né, um título da Copa do Brasil. É, a gente viu ali o Léo Jardim fazendo defesa, no outro lance, o Vitor Luiz, lateral que entrou no segundo tempo, salvando ali, tirando dos pés, a bola dos pés do atacante do Atlético Goianiense. Então, ali teve um calorzinho mesmo do Lanterna, do Campeonato Brasileiro, né, o Atlético Goianiense não vence agora há 14 jogos. Lanterna do Brasileirão, agora eliminado também da Copa do Brasil. Tomou 4x1 do Botafogo no sábado, né, e como o Elton destacou, trocou de técnico o Wagner Mancini, deixou o comando para o Humberto Louser assumir. E o Wagner Mancini ficou dois dias desempregado, só pulou o muro, né, continua em Goiânia, vai comandar o Goiás, deve estrear já contra o São Paulo na Copa do Brasil na quinta-feira e trazendo o Hever como auxiliar, ele que estava no Atlético Mineiro. Mas, falando do Vasco da Gama mais um pouquinho, Elton, já já a gente vai com o Pedro Henrique Torre, mas Lucas Piton é assunto, né, porque no primeiro jogo ele dá assistência para o gol do Verrete e agora faz o gol. O terceiro gol dele na Copa do Brasil havia marcado contra o Agua Santa e o Fortaleza, quer dizer, importantíssimo nessa classificação lateral. É, importante no ponto de vista ofensivo, né, porque o Vasco, quem não acompanha o jogo, a gente tenta até traduzir, a gente vê os melhores momentos, né, o Vasco colocou esforça para fazer a função quase de terceiro zagueiro, deixou o Maicon e o Léo como zagueiros protegidos pela esforça, o Paulo Henrique e o Piton bem espetados, né, como alas, os dois têm características ofensivas, os dois fazendo dobras com os pontas, né, o Paulo Henrique com o Adson e o Piton com o Paier, o Paier é novidade, né, jogando aberto pelo lado do campo, com o Matheus Carvalho, né, protegendo os dois e do outro lado o Hugo Moura, né, o Hugo Moura tentando apoiar pelo lado direito, com o Adson e o Paulo Henrique e aí o Verrete sendo jogador de referência. Com essa formação o time usava muito mais os lados do campo, né, então o Piton foi muito acionado, principalmente no primeiro tempo, mas faltava atacar um pouco mais o espaço, faltava ter um pouco mais de leitura de jogo para entrar na área, porque os espaços estavam aparecendo, porque o Vasco estava conseguindo abrir a defesa do Atlético-Goianiense, mas não havia infiltração. Foi o Paulo Henrique que teve a ideia, né, digamos assim, de carregar a bola por dentro e o Piton fez bem a leitura e apareceu ali no rebote dentro da área, como a gente está vendo aí, para poder fazer o gol da vitória. Tem sido um cara importante desde a temporada passada, né, Edu? E a gente falava do amadurecimento do Piton do ponto de vista defensivo, que é um jogador que melhorou principalmente, né, suas características de defesa, jogando numa linha de quatro, jogando com o Léo hoje, que é um lateral esquerdo de origem, que virou zagueiro, estava muito bem protegido por ali também, na maioria das vezes, em que precisou estar o tempo inteiro no ataque, mas ofensivamente é o forte, né, o forte do Piton é o jogo de ataque, é o jogo ofensivo, e essa dobra com o Paier funcionou em alguns momentos, porque o Paier acha muito bem passes, né, em profundidade, e ele faltava aproveitar um pouco mais esses passes, aproveitar o espaço que aparecia para ele, conseguiu, no final do primeiro tempo, fazer o gol que decretou a classificação do Vasco. Foi importante, sim, nos 180 minutos, né, mais acréscimos desse confronto contra o Atlético Goianiense. Vasco que enfrenta o Fluminense, tem clássico neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense vai receber o São Paulo. Vasco sem o Felipe Coutinho, né, contundido, lesão na coxa esquerda, então é uma ausência por um tempo aí, por alguns jogos. Vamos lá, São Januário, vamos para a colina histórica com o Pedro Henrique Torre, para falar dessa classificação, com muita festa, como tem que ser, o Vasco está nas quartas de final, o Vasco é 11º colocado do Campeonato Brasileiro, mas tem que comemorar, né, pode não ter sido um grande desempenho, mas a torcida fez festa por aí, né, Pedro? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Muito boa noite para você, um abraço para o Elton, todo mundo que acompanha a gente neste Sport Center. Pois é, foi uma grande festa no final, por que não, da torcida do Vasco, um jogo muito sofrido, aquele jogo típico de mata-mata, enfim, muito pegado, de parte a parte, as duas equipes lutando bastante, e um golzinho, como você bem disse, muito chorado do Lucas Piton, no finalzinho do primeiro tempo, o Vasco garantiu essa classificação para as quartas de final, 1x0, fogos na colina, o pessoal bastante animado, porque o Vasco avança de fase na Copa do Brasil. Tinha empatado o primeiro jogo, 1x1, aí perdeu o Felipe Coutinho, como você bem destacou, por lesão, né, ele tinha sido até poupado na partida contra o Red Bull Bragantino, no último fim de semana, entrou apenas no segundo tempo, aí teve uma lesão na coxa, vai ficar um mês fora, na coxa esquerda, então, o Vasco apostou bastante aqui no Paier, o Paier que teve movimentação, depois de praxe, fim de jogo, veio aqui, bem pertinho da cabine, onde a gente está, aplaudir bastante os torcedores do Vasco, então, a torcida jogou muito junto, 17.091 pagantes nesta noite aqui em São Januário, a torcida jogou muito junto, nada de vaias para o Léo, como houve contra o Red Bull Bragantino, por mais que houvesse algum tipo de desconfiança, nada, a torcida jogou muito junto aqui em São Januário para dar esse apoio e conseguir essa classificação. A gente estava do lado aqui de uma das cabines da diretoria do Atlético Uniense, que estava aqui, eles bastante nervosos, dando tapas na parede o tempo todo aqui, balançando bastante, enfim, foi um jogo emocionante, a gente pode dizer, muito disputado, se não agradável tecnicamente, mas muito disputado, então, o Vasco fez o seu papel, 1x0, sai comemorando, para a próxima fase talvez já tenha o Felipe Coutinho, tem que ver as datas exatamente aí, mas voltou a vencer, depois de quatro jogos, garantiu 4 milhões e meio, é a premiação das quartas de final da Copa do Brasil, Edu. É isso, o dinheiro cai bem no caixa, né, 4 milhões e meio, quem vai reclamar, né? É, então é isso, né, torcida, eu venho trazer para vocês mais uma notícia. Pessoal, vamos primeiramente aí, o que aconteceu no jogo, depois de ganhar de goleada, de 1x0 aí, do Atlético Uniense, com um gol de Lucas Piton, no acréscimos ali, no finalzinho do primeiro tempo, cara, que gol, hein, chorado, mas foi, o Vasco da Gama teve domínio do jogo, mas não foi muito legal ali não, porque errava muito passe, né, pessoal, como que pode? No primeiro tempo teve uma substituição aí, do lado do Atlético Uniense, o Rony saiu com dores ali, o zagueiro Rony com dores na coxa esquerda, e entrou Raul Dinei. Ainda no primeiro tempo, o Cruz levou um cartão amarelo por jogar a bola para longe ali da... da onde foi a falta, e levou o cartão amarelo. E no segundo tempo teve alterações do lado do Vasco, do lado do Atlético Uniense. Vamos falar do Atlético Uniense primeiro, o Dereck entrou no lugar de Rodrigues, Max entrou no lugar de Freitas, Rodalega entrou no lugar de Guilherme Romão, Jean Hortado entrou no lugar de Shailon, e ainda Raul Dinei levou um cartão amarelo, e Pedro Rangel fora de campo foi expulso no finalzinho do finalzinho do jogo. Do lado do Vasco, GB entrou no lugar de Paie, JP no lugar de Hugo Moura, Vitor Luiz no lugar de Lucas Pitão, Galdames no lugar de Matheus Carvalho, e o Rodrigues no lugar de Addison. JP, Galdames e Paulo Henrique levaram cartões amarelo ali no segundo tempo. Pessoal, posse de bola durante o jogo, 48% de posse de bola do Vasco, e 52% de posse de bola do Atlético Uniense. Porém, no primeiro tempo, o Vasco foi mais dominante, teve 54% de posse de bola, e 46% do Atlético Uniense. E no segundo tempo, o Atlético Uniense tocou mais bola, 60% a 40%. E durante o jogo, nas estatísticas mostram 52% do Atlético Uniense, e 48% do Vasco da Gama. O Vasco da Gama teve 7 tentativas de gols, 2 chutes diretamente no gol, 3 chutes para fora, e 2 chutes bloqueados. Já o lado do Atlético Uniense, teve 11 tentativas de gols, 3 chutes no gol, 5 chutes para fora, e 3 chutes bloqueados. Ou seja, o Vasco da Gama, durante o primeiro tempo, dominou ali, segurou mais a bola, e foi mais assertivo, e no segundo tempo, segurou o empate, e segurou a vitória por 1 a 0. Então é isso pessoal, que eu queria trazer para vocês, se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like, que nos ajuda muito na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha para a gente se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, que assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado, de tudo o que acontece aí com o Vasco. Fique com Deus, tenham uma excelente noite, excelente quarta-feira, e até a próxima notícia.